Oi, migues! Oi, migues! No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o significado de sonhar com números, tá bom? Então, se você já veio por esse vídeo, deixe o seu joinha no canal, tá bom? E se inscreve aqui no meu canal. Não deixe de me seguir na minha rede social, que é o Instagram, arroba canal Tayana Alves, tá bom? Então, o significado de sonhar com números. Gente, não vai pegar aqui e dizer que você sonhou com números e tal número significa tal bicho, porque aqui não tem nada a ver com o jogo do bicho, tá bom, gente? Não tem nada a ver com o jogo do bicho. Então, mais uma vez eu coloquei a caixinha lá no meu Instagram, tá? E se você não me segue, você está perdendo, porque você não está recebendo lá em primeira mão a resposta, tá? Eu vou colocar aqui para vocês algumas das perguntas, e essa aqui é a primeira. Sonhar com número. Ele disse que sonhou com número e quer saber o significado. Bom, sonhar com número vai depender do número que você sonhou, que apareceu no sonho, né, na verdade. Mas pode, pode significar que você vai ter muita prosperidade, tá, gente? Dependendo dos números que você sonhar, significa que você vai estar aí passando por um momento de prosperidade. Então, eu acho que isso é muito bom, né? Se você, às vezes, está aí, sonhou com número e está passando uma dificuldade tremenda, pode se alegrar que, com certeza, já vai vir a prosperidade para a sua vida. Eu creio também que você deve estar trabalhando para isso, né? Deve estar conquistando seus sonhos, né? Fazendo suas metas. Porque não adianta a gente ficar só no sofá e falar, vai vir a prosperidade. Não, gente. A gente também tem que correr atrás. Porque, senão, o sonho já fica uma coisa contrária, tá? Ao invés de prosperidade, vai ser outra coisa. Aí não vai adiantar nada você ter sonhado. Vai ser só um sonho, um mero sonho. E outra coisa também. Se você passou a noite toda fazendo cálculos, contas e tal, e aí você sonhou com números, isso não significa que você vai ter prosperidade, tá, gente? Apenas você sonhou o reflexo do dia anterior da noite passada, tá? Você viu muitos números, então você foi e sonhou. Tem muita gente que pega, sonha com tal número e vai lá e joga no bicho. Gente, isso não tem nada a ver com o jogo no bicho, tá bom? Isso é só o significado dos sonhos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do significado dos sonhos, né? Que significa prosperidade para a sua vida, sonhar com números. Então, deixe o seu joinha no canal para poder ajudar. Se você ainda ficou com dúvida, comenta aqui embaixo, tá, nos comentários, tá? Eu não fiquei com dúvida, sonhar com o número tal, ou o número 5, o que significa sonhar com o número 5? Então, deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês, tá bom? Ó, beijo mix, até o próximo vídeo!